Oi oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe para o canal uma receitinha de rocambole, só que não é aquele rocambole de massa escura, é um rocambole de massa clara com um delicioso sabor de doce de leite. Eu vou pôr doce de leite e dá para incrementar ainda mais, para ficar ainda mais gostoso, eu vou estar pondo coco. Então vai ser um rocambole de doce de leite com coco. Gente, que maravilha, que delícia de receita. Então, se você já gostou dessa receitinha, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal para você estar me ajudando, tá bom? Não esquece gente, ative lá o sininho opção todas, aperta lá naquele sininho onde está escrito todas, aí você vai estar recebendo. Toda vez que eu colocar vídeo aqui no YouTube, você vai estar recebendo em primeira mão. Então, bora fazer o nosso rocambole de doce de leite. Já antecipo para você gente, a massa é perfeita, macia, deliciosa. Eu diria que seria um rocambole dos deuses, porque é uma maravilha. Então, bora conferir a receita, vamos começar. Então, bora começar nosso rocambole. Vou estar colocando quatro claras para bater. Gente, esse rocambole você tem que bater bastante, do começo ao final, tá bom? Para ter um bom resultado, para sair bem maciozinho, bem gostosinho, tá? Então, levei para o meu bol, estou batendo, até virar neve. Não precisa ser aquela neve bem firme. Quando tiver, começando a virar um ponto de neve. Daí, a gente vai estar colocando o açúcar. Uma xícara de açúcar. Eu coloco aos pouquinhos, para que o nosso, a nossa, nossas claras não perca aí o ponto, tá bom? Você vai colocando aos pouquinhos. Tenha um pouquinho de paciência aí, para que o resultado saia satisfatório, tá bom? Então, vamos bater. Bater e bater muito. Esse alcambole, gente, é maravilhoso, é gostoso demais. Esse é perfeito. Eu vou utilizar o doce de leite, mas vocês podem usar outro tipo de recheio, tá bom? Então, vamos continuar batendo aí as nossas claras e o nosso açúcar. Não esquece, gente, deixa um like para me ajudar. Comenta, comenta muito, comenta, pode ser dúvida, o que vocês quiserem, tá bom? Quatro gemas aí eu vou colocar de pouquinho em pouquinho. Eu tirei aquela pele, para que não fique aquele cheiro de ovo, tá bom? Por mais que a gente vá usar a essência de baunilha, se não tirar essa pele ainda, fica com um cheirinho. Para quem não gosta como eu, que sou entojada, que não gosto daquele cheiro de ovo, aí eu tiro aquela pele. Eu dou tipo um beliscão, assim, naquela película, que tiro e puxo e já sai inteirinho, tá bom? E aí fica só gemas. Estamos usando aí nossas quatro gemas. Coloca devagar, como eu estou colocando aí. E vai batendo, gente. É como eu disse, o segredo desse rocambole, dessa massa deliciosa, maravilhosa de rocambole, é bater muito, tá bom? Então, vou colocando aí. Vou finalizar, né? Terminando com as claras aí, né? Para a gente vir para o próximo ingrediente, tá bom? E também, voltando ao assunto lá, que eu acho que eu parei pela metade. Curta o vídeo, gente. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Também vou usar uma colher de sopa de óleo e uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Como eu disse, para tirar aquele cheirinho do ovo e também para dar aquele aroma de baunilha maravilhoso no nosso bolo. E, continuando batendo, sem desligar a batedeira, vou colocar uma xícara de farinha de trigo. Gente, coloca dobleirada, tá bom? Para que a massa continue nessa leveza. Tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Que o final vai ser maravilhoso, vai ser satisfatório, como eu disse. Vai ficar com a bolo e perfeito. E é isso, vou colocando, batendo aí a nossa massa e colocando a nossa farinha aos pouquinhos, tá bom? E, voltando ao assunto aqui, essa massa fica deliciosa, esse rocambole fica perfeito, gente. Vocês vão ver como é gostoso. O resultado é maravilhoso. Vou vir aí com uma colher de fermento em pó, tá? Não precisa ser muito cheia, gente, porque esse rocambole vai crescer, tá bom? Então, não se preocupe aí que vai crescer, vai crescer bastante. Esse é o resultado da nossa massa já batida, prontinho para assar. Aqui eu coloquei na minha assadeira o papel manteiga, mas se você não tiver, unta bastante, gente. Sem dó mesmo, para não grudar. Vou colocar a minha massa aí na assadeira, levar para assar no meu forno, que eu já estou pré-aquecendo. Assim que eu comecei a fazer, até meu bolo eu já deixei pré-aquecendo, tá bom? Aí, é só você deixar quando tiver douradinho, se já tiver. E aí, é só você deixar. Agora eu vou cortar ele para vocês verem. Ficou com bastante recheio, gente. Confesso a vocês que eu exagerei um pouco, ó. Ficou muito, muito recheado, mas não deixou de ficar gostoso. Maravilhoso, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de receitinha aqui do canal. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Tchau!